A questão é a seguinte, será que faz sentido sinalizarmos as nossas manobras mesmo quando não há outros veículos à nossa volta? A resposta é obviamente sim. Pode ajudar alguém que nós não estejamos a ver no momento ou qualquer veículo que apareça de repente. E mesmo que o nosso sinal não sirva para alguém em determinado momento, pelo menos cria-nos um automatismo que é necessário em muitas circunstâncias. E todos ganhamos com isto. Boa viagem e até para a próxima. Tchau, tchau.